Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Lima e quero fazer um convite. Dia 15 de dezembro de 2018, darei um curso de compasso simples, composto e linguagem rítmica do MTS. Esse curso é um pouco diferente do que eu fiz no ano passado. O ano passado, eu fiz o curso do MTS completo, linguagem rítmica e sofrito, pelo Facebook. Muitas pessoas queriam fazer o curso, mas não tinham o Facebook, então agora já dá pra fazer. Esse curso, ele vai resumir no compasso simples, que eu falo sobre o posto, porém eu vou disponibilizar pra vocês o curso que eu dei no ano passado completo, tá bom? Ele é um pouco mais caro, ele custa R$100,00, é um valor único e ele vai ficar disponível 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro. Lembrando que é um curso diferente do que eu dei, por quê? Porque eu vou corrigir as lições de vocês. Então, eu vou escolher a lição do módulo atual, lição 10. Aí vocês vão me mandar por WhatsApp, por vídeo pelo WhatsApp. Nós teremos um grupo no WhatsApp, que nós vamos poder tirar dúvidas durante estes 3 meses, tá? Lembrando que é um curso com vagas limitadas, porque eu não vou conseguir, se me aparecer mil alunos, não vou conseguir dar conta de responder todo mundo e ver todos os vídeos. Então, eu fiz um limite. Então, se você quer participar, me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu vou passar pra vocês todas as informações, o site, as formas de pagamento. Ok, o telefone é 960 97 70 67. Vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, se você quer participar, corre, porque as vagas são pouquinhas, tá bom? Beijo, até! Um, 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 um Legenda Adriana Zanotto